O povo, do modo geral, ele compra com os olhos e nós podemos cuidar no mercado. Pode colocar um produto limpo, sem agrotóxico, e um produto com agrotóxico, porém cheio de cera, uma maçã cheia de cera, já uma camada de cera cheia de agrotóxico, ele vai comprar a mais bonita que tem. O povo, do modo geral, ele vai comprar a mais bonita que tem. A agricultura que eu sempre tive em mente, desde a época que eu trabalhava em agudo, que era uma agricultura limpa, eu tive que reaprender a agricultura. Aí comecei a fazer cursos, fim de semana, principalmente no colégio politécnico e em outros institutos também. Comecei com fruticultura, aprendi bastante coisa, poda, principalmente poda, o cultivo, o manejo, manejo de praga. E a minha ideia sempre foi trabalhar no sistema agroecológico. E tive a oportunidade, depois desses cursos, de fazer um curso técnico em fruticultura no colégio politécnico. O que mais nos interessa é a parte da educação. Tanto do nosso agricultor saindo de um cultivo convencional e dando enfoco para essa transição de um produto mais limpo, mais saudável, até chegar no consumidor. Isso transforma não só a vida do consumidor, porque está levando um alimento saudável, mas muito mais do agricultor que está lá no campo, se expondo muito menos a agentes nocivos à sua saúde. E antes da polifeira, os produtos produzidos no sítio eram vendidos para terceiros, eram vendidos para feirantes que comercializavam o produto na feira, mas sem esse viés de produto limpo. Eu produzia produto limpo, mas para eles era um produto qualquer, e era vendido com um produto qualquer. E com a polifeira isso mudou. Esse olhar mudou, mudou o olhar do produto sendo produzido aqui e pelos outros agricultores também. Eles veem o produto já com outros olhos, veem e dizem, não, esse produto não é tão bonito como o produto que vem da Seasa, mas ele é sem agrotóxico. Alô, bom dia? Bom dia, pessoal. Aí, chave, chave. Eu acredito que aqui, pelo pessoal não ter o selo de orgânico, a gente pode chamar de produção limpa. Produção sazonal, porque nem todos os produtos que estarão disponíveis nas prateleiras do mercado vão estar aqui. Mas isso é o bom da feira. É você variar o consumo, é você ter interesse sobre o valor nutricional dos alimentos, é também ver os produtos artesanais, porque às vezes tem pães aqui que não vão ter todos aqueles aditivos químicos que no mercado a gente encontra para aguentar na prateleira. Tem muita pessoa que chega e pergunta, como é que tu produz? Como é que tu colhe? Eu digo, olha, tem que ir lá em casa ver. E muita gente vem ver. As plantas minhas também, as minhas flores, meus flores, teve uma poli, teve um bivacampos, que eu levei as minhas mudas, e aí a pessoa teve que vir em casa buscar mais. Veio, meu marido veio com ela aqui e levou. Aqui, olha, as minhas plantas, é tudo feita por mim. Eu pego os galinhos, enterro, faço a mudinha e transplanto ela para os potinhos. É tudo produzido por mim, não é nada comprado fora. Aí a gente começa ela pequenininha, ela vai... Eu mudo ela para as bandejas, das bandejas elas vão para os potinhos, olha. É tudo assim. E sai bastante na feira? Sai. Sai muito bem. As pessoas gostam muito de cátos, de socolenta, as orquídeas também, tudo elas vão dando elas e as pessoas gostam delas pequenininhas, elas não gostam delas muito grandes, muito graúdas. E as minhas orquídeas também, pode ver, eu pego elas e vou fazendo, eu tiro a muda daqui, olha, e transplanto ela para os vasos. Toda produzida por nós, por nós. Minhas plantas todas, elas são assim. O grande diferencial, além do sabor do produto mais fresco, é aquele produto que tem toda a sua integralidade, né, porque eles acabam não descartando as folhas. A gente acaba economizando, é um custo-benefício, porque aquilo que a gente compra, por exemplo, um brócolis. No mercado a gente nunca vai ver um brócolis com folhas. As folhas do brócolis são maravilhosas, a gente pode fazer suco, pode fazer um monte de coisa. Então, além disso, além desse diferencial, eu acho que é a flexibilidade. Eu costumo, eu gosto até de falar que eu costumo gastar entre 60 e 80 reais na feira, para a semana inteira. E às vezes até sobra. Eu até congelo alguma coisa, sempre tenho algo congelado. Então, essa flexibilidade e a negociação. Eu trago esse dinheiro e me rego em gastar isso. E às vezes, se vai faltando, eu falo, ah, eu só tenho isso. E aí eu consigo levar, pichinchando, como diz o outro, né. E não é assim que tu vai dizer, futura médica, que tu vai te enriquecer, né. Mas é um dinheirinho que te entra, que é uma grande coisa para ti, né. Que já é uma ajuda muito grande, né. De coisa. Aí tu consegue devagarinho comprar tuas coisas, né. De coisa, tu vai pagando o que tu tem que pagar, né. A gente vai controlando, né. Sim, ajudei os guris e tudo, porque foi ajudado bastante os guris, né. Aí, principalmente, aquele que se quebrou também, né. Nós ajudamos desde a casa para cima, né. Ajudar com porta, janela, pia, fogão, todas essas coisas. As coisas que nós conseguimos de dar, nós demos, né. Tu sai do campo e tu entrega direto para os professores, para os alunos. O que tu planta, o que tu mostra. A tua plantação, a sal, a planta sem agrotóxico. É uma grande coisa para nós. A polifeira, para nós, foi um ensinamento básico. E precisava. Como frequentadora, desde o início, né. A polifeira é uma das possibilidades da gente ter uma alimentação saudável, né. De ter uma alimentação de qualidade dentro do campus. De não precisar usar as redes de supermercados, né. E de poder ter um contato direto com os agricultores. E saber o que eles produzem, né. Esse é o principal. A gente acaba conhecendo, conhecendo um pouco mais da produção. Conhecendo mais sobre a época dos alimentos. Então a gente não fica mais aquele consumidor que só critica. Vamos aproveitar o que tem, então. Vamos respeitar a natureza. Entender que a natureza também tem um ciclo. E que a gente pode aproveitar isso de uma forma muito mais leve. E também eu vejo que essa conscientização do consumo e da alimentação foi algo que me trouxe uma evolução pessoal também e profissional. Porque dentro do curso de Relações Internacionais, eu me questionava muito assim. Eu entrei no curso querendo mudar o mundo. E aí eu vi que através da polifeira e através dessa socialização, a gente consegue, não talvez mudar o mundo, mas a gente consegue mudar a nossa vivência e das pessoas que estão ao nosso lado. O bem-estar das pessoas. Porque a produção em grande escala acaba não trazendo a valorização para o produtor e para a pessoa. É foco somente na lucratividade. E aqui a gente tem toda essa conscientização de preservação, tanto da saúde quanto do meio ambiente. Acho que os produtos são ótimos. E com o andamento da feira, com o decorrer do tempo, a feira foi tendo uma diversidade maior de produtos. Antes eram apenas produtos, hortaliças e frutas. E depois houve uma diversificação de alimentos, alimentos já processados. Eu fui uma das que sempre pediu pastel, porque acho que toda feira tem que ter pastel. Então os pastéis entraram e fazem sucesso, assim, junto com os sucos. Então a feira evoluiu na diversidade de produtos que são de alta qualidade. E hoje em dia eu consumo e economizo muito mais na feira do que se eu fosse no mercado. Porque no mercado, além dos produtos industrializados que fazem mal à saúde, a gente acaba gastando mais e acaba mudando um pouco o nosso foco. Eu acho que o grande diferencial da polifeira, do benefício dos agricultores, das famílias, além desse conhecimento técnico que está saindo de dentro da universidade e formando alunos com mais qualificação para o mercado de trabalho, é a possibilidade de descobrir que a agricultura familiar tem muito futuro, ela tem mercado. E principalmente que eles podem ter uma vida melhor sem o uso do agrotóxico. Principalmente na área da saúde. Além desse processo social que vocês podem encontrar todas as edições da feira, que é o contato direto com o consumidor. Se cria muita relação social aqui dentro da feira. Nós temos casos de agricultores que passaram por fases depressivas, por N fatores do dia a dia da vida, que é o normal, e que aqui na feira conseguiram superar. Essa questão da depressão, que hoje é uma doença que está tomando conta do mundo, aqui com esse contato social. Dizem os outros, vocês não sabem onde nós trabalhávamos lá pra cima, naqueles cerros, lá brábola. Porque lá tu não chegava ninguém. Lá eram os desertos. Lá tu se tu ia lá pra cima, tu levava mais de hora pra te chegar nas lavouras. Onde vocês nem imaginam, onde é que nós ia separar com as penhasca lá pra cima. Trabalhando e coisa. E agora pra nós mudou tudo, né? Agora é outra coisa. Daí tu tá no meio do público, tá no meio dos pessoal, tudo. Pra nós é uma grande coisa. O que mudou na sua vida? Também você pode falar da sua família, com a implementação desse projeto. O que mudou na tua vida ou do teu marido? Pra nós mudou tudo, acho. Foi pro melhor pra nós. Mudou 100%. De onde nós estávamos, agora onde nós estamos, melhorou 100%. Agora estamos no meio das pessoas, né? Estamos convivendo com eles. Pra nós é tudo. Aí tu sai, é um dia feliz que tu sai, um dia mais de coisa que tu saiu, tu foi esparecer, tu foi coisar. Aí tu vai lá, dá umas risadas com os palhaços. Não, essa paga. É, foi mesmo de libertação. Me sentir livre, assim, pra poder saber o que é que eu tava consumindo, quem é que eu estava financiando com o meu dinheiro. E, principalmente, agregar, assim, as amizades mesmo. É um convívio, é a coletividade, é tu se sentir pertencente ao movimento. E isso mudou totalmente a minha relação com o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero trabalhar com o setor agroalimentar, eu quero estar envolvida em políticas públicas que direcionem essa vivência que eu tive aqui. Então, acho que mudou, assim, drasticamente a minha visão de mundo. A polifeira é super recomendável, sempre recomendo e sempre tem elogiado o trabalho de quem planejou e de quem faz a polifeira, que são os agricultores. É uma grande diferença pra universidade ter uma feira que a gente pode ter essa qualidade e diversidade de alimentos. E aí eu vi que através da polifeira e através dessa socialização, a gente consegue, não talvez mudar o mundo, mas a gente consegue mudar a nossa vivência e das pessoas que estão ao nosso lado, o bem-estar das pessoas, porque a produção em grande escala acaba não trazendo a valorização para o produtor e para a pessoa, né? É foco somente na lucratividade e aqui a gente tem toda essa conscientização de preservação, tanto da saúde quanto do meio ambiente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto